Pois a Americar, Associação América Latina da Imprensa de Carros, elegeu os melhores veículos do ano. Essa premiação reúne 57 jornalistas especializados do setor automotivo, representando 12 países da América Latina. E seguindo a tradição, são cinco categorias que elegem os melhores carros do ano. A categoria de melhor produto nacional, o melhor veículo produzido na América Latina, neste ano, teve a vitória do Nissan Versa, que acabou conquistando 42% dos votos dos participantes. O segundo colocado foi o Chevrolet Onix e a terceira posição do Kaoa Chery Arizo 6. Na categoria dos importados, que são veículos produzidos fora da América Latina, o grande vencedor do ano foi o Ford Territory, o SUV Territory, que conquistou 54% dos votos. A segunda posição, ficaram empatados o novo Land Rover Defender e o Audi Q3. Na categoria das picapes, o grande destaque foi a Fiat Strada, a renovada picape Fiat Strada, que teve a expressiva votação de 88% dos participantes. Então, Fiat Strada, a primeira colocada disparada. Em segundo lugar, a Mitsubishi L200 Triton. E em terceiro lugar, a Chevrolet S10. Na categoria dos SUVs, uma disputa bem apertada também. O vencedor foi o Volkswagen Nivus, com 38% dos votos, seguido muito de perto pelo Chevrolet Tracker e pelo Kaoa Tiggo 8. E a quinta categoria é dos carros eletrificados, que são os modelos híbridos e elétricos. E o grande vencedor foi o Audi e-tron, da marca alemã, que conquistou 54% dos votos. A segunda posição ficou para o Volvo XC40 Hybrid. Esse é o modelo híbrido. Em terceiro lugar, ficou o Porsche Taycan, o recém-lançado Porsche 100% elétrico aqui no mercado brasileiro. Então, esta é a premiação da AmeriCar, que se conceitua como um dos prêmios mais disputados e mais desejados do mercado automotivo na América Latina.